Para o titular da delegacia de homicídios, o inquérito não deverá ter surpresas. Os fatos narrados pelo caseiro da chácara, onde tudo aconteceu, batem com os resultados da perícia feita no local. Tudo indica que o pedreiro José Pereira Barbosa, de 52 anos, atirou contra o advogado Tales Jaime, de 56, e depois atirou novamente contra a própria cabeça. Tudo leva a crer que realmente aconteceu uma tentativa de homicídio, seguida de um suicídio. Essa informação nos foi passada logo no início da manhã de sábado. Tales é vice-presidente da UAB Goiás e presidente do Country Club. Ele foi baleado no pescoço quando deixava a chácara da família, depois de discutir com o pedreiro. Segundo a família do advogado, há quase dois anos, José Pereira foi demitido do Country Club e procurou Tales querendo trabalho. O pedreiro pediu uma oportunidade e Tales deixou que ele morasse na casa do pai, que fica no centro histórico de Pirinópolis. Pediu apenas que ele não levasse nunca nem bebidas nem mulheres para lá. Um ano e meio se passou sem nenhum problema. Mas foi então que o advogado descobriu que o pedreiro havia levado uma garota de programa para lá no fim de semana passado. Ele então foi até o pedreiro para comunicá-lo de que ele não poderia mais ficar. Os dois foram até a fazenda da família para poder ter mais uma conversa. E foi lá que eles discutiram. Tales, percebendo que o pedreiro estava armado e também com um facão na cintura, resolveu deixar o local. Mas o pedreiro sacou da arma e deu dois disparos contra o carro dele. Um desses disparos foi que acertou o pescoço do advogado. Ao ser atingido, Tales perdeu o controle do carro e caiu nesse lago de onde foi resgatado e levado de helicóptero para o UGOL. A bala ficou alojada perto da coluna. Os médicos preferiram não fazer a remoção, mas garantiram que o advogado vai se recuperar completamente. Essa não é a primeira vez que Tales é baleado. Em 2004, ele foi atingido na perna por outro advogado, que respondia a um processo de ética na UAB. O crime aconteceu dentro da sede em Goiânia. Situação diferente da atual, que resultou na morte do pedreiro. E como era ele o responsável pela agressão, o delegado vai pedir o arquivamento do caso. Agora, na verdade, tem até que formalizar alguns atos, juntadas de laudos periciais, esses últimos depoimentos para uma conclusão. O inquérito vai ser encaminhado ao Poder Judiciário por um possível arquivamento, considerando que o autor da tentativa de homicídio já faleceu e não pode responder mais por esse crime.